Caçando o cerro pelado Meu cachorro javali Cruzar de pastor com colho Amigo melhor não vir O meu cusque era ensinado Um caçador de primeira E com o banco de uma pata No bote de uma cruzeira Percura javali, percura Percura javali, percura Percura javali, percura E o bicho tá intocado Percura javali, percura Percura javali, percura Tereza, prepara o fogo Vamos tentar o assado Eita cachorrinho bueno esse Passei outra sacarrucha Tem gamba no galinheiro Javali grudou o bicho Trouxe morto pro terreiro O cateto se botou No meu cusco, no capão Seu pão hoje está saqueado Na parede do galpão Percura javali, percura Percura javali, percura Percura javali, percura E o bicho tá intocado Percura javali, percura Percura javali, percura Tereza, prepara o fogo Vamos ter cateto assado A Ana, que sou o cusco Tem lagarto no cercano Não levou nem meia hora E o bicho tava pegado Marrecão entrou no açude Tá difícil de encontrar Chamei meu parceiro E disse javali, vai percura Percura javali, percura Percura javali, percura Percura javali, percura E o bicho tá intocado Percura javali, percura Percura javali, percura Tereza, prepara o fogo Tem barrecão ensopado A paixão tá em alta, compadre Tá se fazendo, vamos relembrando agora Lá nos anos 80 Os pirins Sua visita foi valiosa Retornem sempre que puder Lá nos anos 80 A Fic friction Basta